A elegância do futebol tem nome e sobrenome. Mas é Pirlo quem vai pra bola, golaço! Ia sair uma cobrança de falta com esta categoria, dos pés de um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Vejam onde ele coloca a bola. Ver Andréa Pirlo tocar na bola era um espetáculo, uma sinfonia em cada passe. Nessa forma, ele diz Pirlo, 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 gol, 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 gol. Ele deixava todos sem palavras. Até o próprio Cristiano Ronaldo sofreu com o talento de Andréa. E na hora de marcar, o goleiro era um mero espectador. Nem Ronaldinho podia acreditar. Seus tiros livres eram uma obra de arte. Andréa Pirlo tinha uma orquestra em seus pés. Sem dúvida alguma, o meio-campista tem um emblema no caos. Não é por menos que ele tenha jogado nos três grandes da Itália. E com sua seleção, tudo foi perfeito. A Itália teve o poder de juntar Pirlo, Carnavarro, Gattuso, Buffon, Totti e Del Piero em um mesmo time. E em 2006, essa seleção repleta de estrelas conseguiu o tão desejado mundial da Alemanha. Um quadro cheio de figuras que fizeram história, o qual teve Andréa entre os jogadores de maiores destaques do campeonato. Quando se conta com um jogador como Pirlo, manejando-te no meio-campo, é impossível que te salgan mal as coisas. O controle do balão, o manejo dos tempos, sempre foi ao antojo de Andréa, que era um líder dentro, fora da cancha. Conocía de memória a seus companheiros, sabia como jogavam, suas características. E isso o fazia um jogo muito mais meticuloso. Sempre nos impressionava, mas ele mesmo não se impressionava com nada. E como podemos esquecer quando tentaram bloquear um tiro livre dele de uma forma muito particular? Andréa Pirno nos recantou até o último dia. E como podemos esquecer de se inscrever no canal. E como podemos ver,